Após passagem no Valencia durante a última temporada europeia, o atacante Edinson Cavani está em busca de novos desafios, ciente dessa situação. Alguns clubes brasileiros estão analisando a possibilidade de contratá-lo, o que poderia proporcionar ao centroavante a oportunidade de jogar na Copa Liberta. Embora o contrato de Cavani com o Valencia seja válido até junho de 2024, o jogador uruguaio não tem intenção de permanecer no clube espanhol para a próxima temporada. Após sua chegada em agosto de 2022, o atacante registrou sete gols e duas assistências em 28 jogos. Contudo, Cavani continua sendo alvo de especulações no futebol brasileiro, com alguns clubes manifestando interesse em sua contratação. O Flamengo foi o mais recente, com relatos da imprensa carioca afirmando que o clube carioca fez consultas informais sobre o jogador. Além do Flamengo, diversas fontes mencionaram outros clubes como possíveis destinos para o craque uruguaio, incluindo Botafogo, Corinthians e Grêmio. No momento, Edinson Cavani está considerando um retorno ao futebol sul-americano como uma opção viável. Além dos clubes brasileiros, o Boca Juniors demonstrou o interesse em Cavani antes de ele assinar com o Valencia. No entanto, o jogador uruguaio recusou a proposta, alegando que sua família não desejava morar em Buenos Aires. Com a possibilidade de retornar à América do Sul, o nome de Cavani voltou a ser discutido internamente pela equipe do Boca Juniors. No entanto, a contratação foi descartada devido ao grande número de jogadores estrangeiros já presentes no clube argentino. Embora tenha estreado como profissional em 2006 pelo Danubio, Cavani nunca teve a oportunidade de disputar uma partida da Copa Libertadores. O atacante deixou o clube um ano antes de sua participação na competição, quando o Danubio foi eliminado na fase de grupos. Sua saída ocorreu pouco antes do gol. Na competição, quando o Danubio foi eliminado na fase de grupos, sua saída ocorreu pouco antes do confronto contra o Vélez-Housefield, válido pela fase preliminar do torneio. Deixe o like e se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.